Olha o bezerrinho, gente Oi pessoal, tudo bom? Um vídeo novo Mas um vídeo mais rápido, né Quero mostrar pra vocês como tá o bezerro novo aqui E agora eles estão chamando o gado Que tá num pasto aqui embaixo Pra ir pro outro pasto Agora eles estão chamando pro gado atravessar aqui Vamos ver se ele aparece aqui na frente certinho Ó, lá tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, vaca Ó, lá vem a cacau também Muito bonita Pingo, trovão Olha o bezerrinho Olha o bezerrinho, gente Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó, vem aqui tomar água Olha o bezerrinho, gente Ai meu Deus, que bezerrinho mais fofo Quem lembra do Tito que ele era bem vermelhinho E depois ele ficou bem branquinho Um xixizão ali da vaca É um bezerro Olha o bezerrinho Olha o bezerro Tô cagando o bezerro Oi Oi, 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 vamos ver se eu consigo lá mostrar o cavalo um pouquinho pra vocês também, cara, que bezerro fofo, para com isso. Se você gosta dos vídeos do nosso gado, na verdade agora é só gado do meu sogro, deixem nos comentários, a gente tem uma playlist também só mostrando o vídeo do gado, tratando eles, o que a gente trata, mostrando eles no pasto, enfim, dando remédio, colocando brinco, ah, muito e muito e muito importante, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. Tá vendo esse brinco que tem na orelha desse gado? Tem na orelha de todos, na verdade aqui, ó. Tem um vídeo aqui no canal que a gente mostra como a gente colocou o brinco na orelha deles. E tem meus comentários, não sei, de uns adolescentes, imagino eu, assim criticando e xingando, né, um pouco pesadamente, falando, meu Deus, pra que botar brinco nesse gado? O que você está fazendo? Então eu vou explicar pra vocês, que talvez não conhecem, que não entendem, nós moramos em Santa Catarina e aqui a fiscalização, ela é bem rígida, o controle de gado é bem rígido. Porque, assim, eu posso estar falando alguma besteira, tá? Mas até onde eu sei, é um estado livre de doenças bovinas e tudo mais, justamente por esse controle. Então, todo gado que corre no pasto, ele tem que ser registrado. O órgão responsável, não sei se é o Inca agora, não lembro, ele tem que saber qual gado nasceu, qual gado morreu, qual gado foi vendido. E é esse brinco que tem um número que identifica esse gado. Então, assim, se a fiscalização bate aqui no terreno e encontra algum gado que ainda não tem esse brinco, por exemplo, o bezerrinho acabou de nascer, né, então eles estão dando entrada pra poder colocar o brinco no bezerro. Porque se eles encontram algum gado aqui que não tem essa identificação, eles sacrificam na hora, na hora, assim, não tem, ah, não, eu vou dar entrada, não, eles sacrificam na hora, pra eles terem, sabe, pra ter o controle de todo gado que tem no estado. Então é por isso que tem que colocar esse brinco neles, né, a identificação deles, o registro oficial. Tá? Então a gente não fica colocando brinco porque a gente acha bonito ou porque a gente quer torturar o nosso gado. não, é porque precisa, é lei. Se vocês têm gado aí no sítio de vocês, ou conhece alguém que tenha, conta aqui nos comentários se funciona da mesma maneira, se tem que fazer o registro, se eles são bem rígidos com esse registro. Conta um pouco aqui pra gente. ó, um pingo. Oi. Tudo bom, pingo? Meu Deus, tua crina tá imensa, né, cara? Olha esse tamanho de crina. Soltou lá o trovão agora. Oi, trovão! Hoje a gente passou por um potrinho na rua, tão pequenininho o trovão, porque sabe que tu já foi daquele tamanho, né? Tem vídeo aqui, gente, se você é novo, tem vídeo do nascimento do trovão. Não necessariamente ele nascendo, né, mas bem pequenininho, assim, nos primeiros dias de vida. Ele é um potrinho minúsculo e agora, olha só, tá um cavalo já. E essa é a posição deles. O trovão aqui atrás. E o pingo aqui. Agora mudou. Ó, esse era o pingo, o trovão e o cabana. Agora mudado. Só quando o pingo fica amarrado, aí eu acho que ele vem pro canto aqui. Pai e filho. O xodós do Ita. Tá quase o tamanho do outro. Sim, olha só. Olhando aqui dá pra ver, ó, que tá quase o mesmo tamanho. Se vocês tiverem dúvidas, tá, sobre criação de cavalo, criação de gado, deixa aqui nos comentários também. O Altmeia aparece algum comentário com dúvida, assim a gente tenta responder. Bom, e é isso, pessoal. Agora o gado tá subindo lá pro pasto já. Vamos lá pra cima. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações pra receber um aviso sempre que um vídeo novo for postado. E segue a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Eu sempre volto, né? Eu acho que eu nunca consegui encerrar o vídeo e, tipo, realmente acabou estando indo embora. Mas é que daí eu queria mostrar só os dois tomando água aqui. Nossa, hoje tá um dia muito maravilhoso. Depois de dias e dias de chuva, a gente tá vendo finalmente um sol e um vento incrível. Mas talvez isso signifique que vai vir uma bela de uma trovoada no final do dia ainda. E o bezerinho tá lá atrás, deitado, gente. Então, vocês acharam que tinha acabado o vídeo pela segunda vez? Não. É a terceira vez que eu volto aqui, depois que eu falei que já acabou. Só pra mostrar, teve um vídeo que a gente mostrou arando a terra aqui. Vou deixar linkado aqui em cima se eu lembrar. Se não é só dar uma pesquisada aqui no nosso canal. É a primeira vez que o Pingo e o Trovão araram. Juntos, né? O Trovão, na verdade, é a primeira vez. Isso. Aí aqui é uma terra mais preta. Ó, aqui tá vermelho por causa da terra. Mas aqui, ó, aqui é uma terra mais preta. E minha mãe usa pra plantar cará. Pra fazer aqueles pão de milho. Que também tem vídeo aqui no canal dela fazendo. E ela planta o milho no meio, pra o barato do cará subir nos pés de milha. E aí depois pode usar o milho também pra as garinhas. Tá bonito aqui já. É pequena aqui a área, mas... É porque fica mais próximo até pra ela mesmo arrancar, assim, pra esse milhinho. Ele é bem exigente na terra, né? Um tipo de terra ali. Olha ali, ó. Pachorrinho caiu fora e ela... Não deu tempo de fumar ali. E... Por mais que seja pequena que o lugar, mas ele é suficiente pro tanto de... Que a minha mãe consome aqui, né? E ela cozinha também pra comer e tal. E... E rende bem. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho